A briga desses dois, gente, olha lá, a Rafa ele fazendo lição e o Nick não aguenta, ele vai lá atormentar a irmã dele E é assim o dia aqui em casa, tá gente? Nessa paz que não é uma paz, viu? Só é a paz, olha que o Nick tá dormindo Oi família, tudo bem com vocês? O que que fala é o Rony, pessoal? Aqui estamos em pleno domingo, tá? Véspera da Lenara voltar a trabalhar A Lenara não gosta que eu fale isso, mas depois de um mês e meio mais ou menos da cirurgia da Lenara A Lenara parou de trabalhar por conta da cirurgia Ela fez cirurgia, se recuperou e ela está voltando amanhã Por causa que também o chefe dela tá esperando ela Tinha outra mulher que trabalhava com ela, foi pro Brasil passear Eles estão, assim, super apurados e já tá contando com a presença da Lenara lá Então a Lenara amanhã volta a trabalhar Ela tá trabalhando psicológico dela, né? Voltar ao serviço Enquanto isso ela tá fazendo também os detalhes da festa de aniversário do Nick Ela tá vendo o convidado, o que que vai de comida, de bebida, tá lá Tá quebrando a cabeça ali, certo? A Rafa fazendo a lição e eu aqui planejando o que que a gente vai fazer nesse restinho de tarde Porque acordamos tarde, porque fomos dormir tarde também Acordamos tarde Então não faz muito tempo que a gente acordou Ela tem que mostrar a varinha do Harry Potter Tá, gente? Se vocês não assistiram o vídeo, corre lá no YouTube e assiste o vídeo que nós fomos na Universal Studios Foi um dia, assim, maravilhoso Maravilhoso mesmo! E o Nick, a máscara do Homem-Aranha E a Rafa, ele tá dormindo com a varinha dele Oi, 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 oi Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha, gente, esse negocinho aqui Ele tem um cabelo assim em cima E tem vários biscoitos que vem junto, ó E é bem gostoso Muito bem, é isso aí, vai, Nick, faz alguma coisa e recolhe esses biscoitinhos aí pra sua irmã Isso aqui também compramos no Universal, gente Vem um quebra-cabeça e embaixo tem os biscoitos E a Rafa, ele também comprou a varinha Que ela tanto queria a varinha do Harry Potter Tá, e agora ela dorme com a varinha Empresário, ela é nada Aqui de fundo, aqui, ó Fazendo, quebrando a... Empresário, moço Quebrando a cabeça Tomando um teré E quebrando a cabeça Gastando dinheiro do homem Enfim, quebrando a cabeça aqui pra fazer Eu falando pra ele assim Preciso comprar isso, preciso comprar aquilo Ele falou, amor, eu não trabalho mais não Quem trabalha é você agora Lascou Agora... Listinha na mão Listinha de convidados e... De coisas que precisa comprar ainda pra aniversário Esse ano vamos fazer aniversário, gente Em um parque O famoso parque da baleia, em Riquinã Então é bom por causa aqui do vírus É tudo aberto E as crianças podem brincar Tem água, tem um monte de brinquedo Então a gente, assim, ó É um lugar perfeito Fazer uma festinha de aniversário Você pode? Esse aqui? Não, mas pode tudo Ah, por quê? Me dá pra escutar Até só esse Até só esse Até só isso Então eu vou vir esse Papai Colocar o pé pra fora de casa, gente Eu vim aqui no mercado pegar uma coca e um suco Ou duas coca, não sei A gente vai na casa dos amigos Eu vou vir aqui Ih, ninguém no feno Vai ser rapidinho Eu vou vir aqui no mercado Eu vou vir aqui no mercado E eu vou vir aqui no mercado Cacarrama Que é uma cidade vizinha Que é Nishio Pertinho Vou ir rápido Tá? Vamos pegar a coca aqui E já vamos subir A casa do meu amigo É nesse bloco 5 aqui, ó Vamos subindo aqui Eu tô levando tereré Que eu trouxe um tereré também A Nenara pegou a coca lá E o chazinho E vamos subir É, é aqui, filho Vamos Sobe lá Eu gosto dentro de pedra Então vamos Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, um, um Um, um You were my best friend Didn't care about the rules Could on the weekends I'll be in fools Drifting to deep space So brave and so stupid Just like the movies I was gonna stay in the fight with you Just thinking we would do this Until we couldn't do it Each and every high, every night with you You and me so clueless We were just broken, shattered Singing along to nothing matters Stray around like nighttime rumors We were in too deep In your one-house sweaters Thinking we'll be young forever Driving in your mom's old hatchback And we were in too deep Cause I'm thinking we'll be young For me, for me, for me, young Cause I'm thinking we'll be young forever Cause I'm thinking we'll be young forever We're young cause I'm thinking we'll be young Where did it begin? Where did it end? Hanging on loose strings Unable to bend, I never listened Trying to prove it Just like the movies I was gonna stay in the fight with you Just thinking we would do this until we couldn't do it Each and every high, every night with you You and me so clueless We were just broken, shattered Singing along to nothing matters Stray around like nighttime rumors We were in too deep In your one-off sweaters Thinking we'll be young forever Thinking we'll be young forever Driving in your mom's old hatchback And we were in too deep We were in too deep Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cause I'm thinking we'll be young forever Transcrição e Legendas por Quintena Coelho